A CIDADE NO BRASIL Coisa errada, né? Vice-campeão mundial de comitê, quarto colocado de Catar Master, em 2019, em Curitiba, medalha de bronze mundial Varsóvia, 98, também como comitê-equipe, foi capitão na ocasião, capitão da seleção brasileira, de 98, vice-campeão mundial Interclubes, de Catar e comitê, Curitiba, 96, bicampeão brasileiro em equipe de comitê, 94 e 96, tricampeão carioca, 94, 96, 98. Só para introduzir, a gente tem três minutos, então, se o Eduardo quiser falar algumas palavras, antes da gente começar, fique à vontade. Uma palavra para o Eduardo Santos. Obrigado pelo convite, espero que a gente possa ter uma ótima manhã de domingo, me sinto muito honrado em estar participando desse evento em prol do professor Watanabe, é um momento para mim singular, o que ele hoje sente na pele, eu senti dobrado na pele, precisei de ajuda para tratar o meu filho, e aqui eu digo a importância de estarmos todos juntos, não só pela causa do professor Watanabe, mas pela causa de vencer essa doença, que nesse momento muito próprio, se fala de doença, essa realmente tem sido uma das maiores doenças do mundo, e nesse momento é que a gente vê a importância das pessoas estarem solidárias e que possam socorrer num momento tão difícil como esse. Eu aqui dedico um minuto da minha oração, no meu muxô, não só o professor Watanabe, mas por todos aqueles que sofrem no mundo, especialmente o que é do meu conhecimento, nós temos aí o nosso técnico da seleção, que tanto ajudou, com a mãe passando por esse momento, temos aí a sensei Edna, com seu companheiro também, passando nesse momento tamanha dificuldade, então eu acho que a força do pensamento, o Deus interior que habita em todos nós, é capaz de fazer com que a gente supere o desafio. O resultado, e eu não fui muito feliz com o resultado, ele de verdade não importa, o que importa é que a gente encontre força e continue a nossa caminhada, com alegria, tá bom? Então, aqui eu falo o rei dos corrais. Então, ó. Aí, o que soa? O que soa? O que soa mesmo? Vamos em frente. Olha, é uma aula muito simples que eu vou colocar hoje, porque a simplicidade, ela sempre causa o melhor efeito. E hoje eu vou falar de Quijon Catar. Quijon básico e o Quijon Catar, que é o Quijon específico para cada Catar que você vai fazer. Na minha vida, eu tive o prazer de ter grandes atletas treinando junto comigo, e esses atletas tinham como singularidade treinar momentos do Catar isoladamente. E eu, no meu estudo, na minha descrição, coloquei como Quijon Catar. São momentos do Catar que não tem naturalmente no Quijon básico e que a gente pode fazer um jogo de movimento, um jogo de transição de bases, de efeitos que existem dentro do Catar. Esses pequenos jogos vão suportar a realização do Catar, não só para a execução se tornar melhor, mas para que o aprendizado se torne melhor. Então, eu dou um exemplo muito claro, antes de começar, que o primeiro grande desafio psicomotor que nós tivemos, e ele pode ser na infância ou na fase mais madura, é andar de bicicleta. Bicicleta é de uma complexidade motora muito grande, porque ela mexe com a tua condição interna e externa, né? Você está ali com o implemento. Aí alguém, talvez nem sabendo de tanto tamanho a pedagogia, inventou a rodinha da bicicleta. E ali você elimina parte dessa complexidade e começa a se adaptar àquele universo do momento estranho a você e vai desenvolvendo. E aí eu coloquei nome nessas rodinhas. Uma se chama Tolerância e a outra Paciência. Quem ensina e aprende com quem ensina, precisa fundamentalmente de ter Tolerância e Paciência, tá bom? Então, aula simples, nós vamos começar pelo Quihon básico, tá bom? Acho que aqui está um ponto ideal e eu vou começar com o Quihon básico. Aí, camai, dedo ambarai, perna esquerda à frente, camai trecho, isso. Então, ó, oizuki, jodan, eit, mi, sa, ai, recua, oizuki, tildan, eit, mi, sa, ai, avança, sambozuki, eit, mi, sa, ai, gira. Eit, mi, sa, ai, gira, joga, oizuki, tildan, eit, mi, sa, ai, recua, descende, contra-ataca, eit, mi, sa, ai, avança, eit, mi, sa, ai, avança. Eit, mi, sa, ai, gira, eit, mi, sa, ai, gira, eit, mi, sa, ai, gira, eit, mi, sa, é para fazer, tem muita gente aí que tem que fazer. Recua, defende, contra-ataca, eit, mi, sa, ai, avança, eit, mi, sa, ai, gira, eit, mi, sa, ai, gira, eit, mi, sa, ai, gira, eit. Espero que tenha gente fazendo aí. Todo mundo fazendo aí. Eu estou com uma equipe aqui controlando. Recua, defende, contra-ataca. Avança. Jura. Avança. Avança. Isso. Recua, defende, contra-ataca. Avança. Avança. Vem. Fá. Fiz. Direto. Avança. Fá. Fiz. Direto. Fá. Direto. Aí. Aí, comprimento. Aí. Aí, comprimento. Avança. 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 É sempre com o kamai. Sertor. O que? Sempre com o kamai. Deda no baral. Sempre com o kamai. Fute o que? Sempre com o kamai. A mão da frente é o seu escudo. É a sua proteção. Ela que prepara e te defende de um futuro golpe. A base Zenkutsudate Onde proporcionalmente a gente Tem a intenção de pôr mais peso Na perna da frente do que na perna de trás Tá bom? Não vou ser Específico, não vou ser contuso Com todas as questões técnicas Isso é uma aula Para a grande maioria que já entende O que a gente está fazendo Depois de uma pequena parte teórica Eu justifico o porquê de não ser tão específico Tá bom? Então, fizemos em Zenkutsudate quatro defesas Em Koksudate Faremos a defesa Estou o que? Estou é a referência da face lateral da mão Em Koksudate Onde se propõe nessa base Uma intenção maior Da sua carga corporal Na perna de trás Tá bom? Então, cumprimenta Para terminar nosso quijão específico Contra membros superiores A Estou o que? Base Koksudate Perna esquerda à frente Aí avança à frente Aí recua, defende e contra-ataca Na mesma base Ech 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 Avança, defende e contra-ataca Fazendo a primeira transição de base De Koksudate Para Zenk Sudate Então, avança à frente Ech 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 Gira Eameu Vai movimentação de membros inferiores pernas, ashi no kihon básico especificamente maigiri e yoko que é o que a gente usa de kihon básico o maigiri é uma evolução do karatê mais especificamente introduzido pelo filho do professor Funakoshi e que curiosamente não tem nos nossos katasho tocando só no kit então vamos lá membros inferiores cumprimentam ai, tamai zengksu da de esquerda à frente ai ai chuta mais ai ai girar ai dois pontapés sendo o primeiro tildan e o segundo jodan ai ai gira 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 base kimadat funcionalidade da base quanto deslocamento fumi comipizão Para o outro lado. Aí, Yoko Geri, que come penetrante. Está lá. E aí, Yoko Geri. E aí, Yoko Geri, que é balanceado. Pode ser Jordan ou Tildan. Do outro lado. Cumprimento. Aí, a gente entra no universo dos catais. O que há de diferente desse Kihon Basso que a gente fez aqui nos reandes, nos catais reandes. Então, logo de início, reandes e Jordan. Para que a gente tenha compreensão do espaço temporal, vou usar os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, para que se adapte a iniciação do catar nesses quatro sentidos. Que vão específico reajudar. E aí. E aí, E aí. E aí, E aí. E aí. E aí, E aí, E aí. Existe uma nuance no meio desse catar, defesa ou devarai, e cai batendo tetsui. Não vou ser específico, não vou dar aplicação, depois na teoria a gente fala sobre isso. O importante é que conheça o movimento, volte ao pensamento do início da aula, pedale com a rodinha, se equilibre, conheça a sua bicicleta, faça o seu catar. Então o Ren Chodan, muito similar ao que o Rombardi, define toda a movimentação do catar, por um lado e do outro, estou o pé, ainda não temos pontapé. Vamos só executar essa movimentação da mesma forma no Ren Anidã do que no Ren Chodan. Os quatro pontos cardeais, dando uma noção de espaço temporal, para que o aluno, em qualquer situação, para lá, para cá, ele saiba onde começa o catar, independentemente do seu posicionamento ou lugar que ele esteja. Olá, Ren Chodan. Olá, Ren Chodan. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 3. 3. 4. 3. 5. 5. 6. 5. 7. esse tipo de informação, depois que você tiver craque e tirar as rodinhas, você começa a fazer. A observação é, o excesso de informação dificulta o aprendizado. Então, por isso é que eu estou sendo bastante simples, volto a dizer, tá bom? Só que o reanidão, ele já começa, numa ação progressiva, a trazer novos elementos que aí mais distantes ficam do que rom básico, né? Então, é comum a gente no no que rom básico fazer a defesa própria. Defesa igual a perna da frente, 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 é isso? No reanidão, a gente tem uma alteração nisso. É a defesa guiaco, o tio que? Então, observem, que é dambará e perna esquerda da frente, kamaitê. Isso. Defesa, guiaco, tio que? Isso. Defendi, isso. Chute maigueri frontal, que rom básico. Guiaco, o quê? Também que rom básico. Recupera o movimento, o quadril faz uma retração da perna da frente, para intensificar a execução do golpe e a força. Isso. Isso. Aí, ó. Chute maigueri frontal, o quê? Tá bom? Girei, dambarai. Mesma coisa aí. Mi, sam. Chute. Goro. Chute. Vamos lá. Girei. Dambarai. Fazer com um pouquinho mais de força agora, ó. Quem tiver aí, ó, é o momento de executar. Quadril, ó. Ech. Mi, sam. Chute. Goro. Chute. Girando. Ech. Gerdambarai. Ech. Mi, sam. Chute. Gero. Chute. Gerdambarai. Eme. Oxi. Esse é o... É o quihon específico para o segundo catar, já que esses elementos não estavam no quihon básico. No terceiro catar, a exemplo dos dois primeiros, iniciação dentro do espaço temporal. Reis. Reis. Andando. Ech. Mi, sam. Chute. Goro. Chute. Hachiu. Chute. Echimi. Chute. Hap. Ech. Me, sam. Chute. 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 Hachiu. Eme. Então, a novidade é, defesas em uma base que ainda não havia sido experimentada, e a gente fez em todas as direções, repete um número de vezes, ao qual você possa realmente conceber essa movimentação e passa. progressivamente, outros elementos. Reis. Sandé. Estouquei base Koksudate. É da frente. Kamaique. É isso. Defesa ao sai o quê? Até então, não conhecíamos, né? Nukihon base. Defesa. Yohonokite. Quatro dedos em forma de lança na mão, né? Transição da base Zenkisudate para Kibadate. Tetsui. Chute. Transição da base Kibadate para a base Zenkisudate. Perfeito? Certo? Defende o quê? Girando. O sai o quê? Ichi. Yohonokite. Kibadate. Tetsui. E avança hoje o quê? Transição. Girou outra vez. Pouquinho mais de força. Ichi. Ichi. Sa. Ias. Girou. Ichi. Ichi. Sa. Ias. Tirou. Iami. Ai. Oxi. Terceiro momento do Katar, onde trazem elementos que não estão no Kihon básico. Então, é o Kihon Katar. Olha, terceiro Katar. Rensa andando. Ai. Pedão baralho esquerre da frente. Kamaitê. Ai. Aí. Ichi. Basic Kibadate. Defesa de braço. Ataque de braço. Como da quem? Vim. Basic Kibadate. Defesa de braço. Ataque de braço. Como da quem? Sa. Ataque. Defesa. Ataque. Volta. Ataque. Ataque. Empurra. Empurra. Costa de mão. Vira no final. E avança hoje do que? Transição de novo. Aqui, ó. Base. Do judoca. Vou transferir. De novo. Pra. Kibadate. Ichi. Ichi. Pra lá mais uma vez. Ichi. Ichi. Desfeza. Bateu e voltou. Ichi. Desfeza. Bateu e voltou. Desfeza. Bateu e voltou. Ichi. Sam. Ichi. Ichi. A questão que define o remédio e o remédio, o veneno, é a dose. Então, hoje é uma aula. A questão é treinar um pouquinho, aprende um pouquinho. Então, o reanço andar traz elementos diferentes do que o base ao qual a gente aplicou aqui. Reanho e andar. Mesma coisa. Vou me posicionar quanto aos passos. Frente, trás, lado, lado. Norte, sul. Leste, oeste. E aí, anda? Te старo. Feito. Sao. 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 cumprimento. Lembrando que, a título de enriquecimento motor, enriquecimento psicomotor, a gente pode variar as direções, a gente pode variar o lado de iniciação do catarro, né? Pra que com isso a gente se desperte mais nas questões cognitivas, né? Pô, sou capaz de fazer pro outro lado, pra cá e tal. Efetivamente, buscar o desafio te torna melhor. Aos 58 anos eu estou buscando desafios com catarro. Nunca fui um atleta de treinar muito catar, não era minha especificidade, eu gostava mais de lutar. Mas os desafios da idade vêm com a paciência, com a tolerância e um pouquinho da perda de autonomia. Lutar agora demora quase dois meses pra eu me recuperar de uma luta. O catar eu posso praticar todos os dias, até ficar extenuado, descansa um pouquinho e estou pronto pra fazer mascaratia. Então, recomendo pra vocês que façam dessa forma, tá bom? Então, ó, o segundo momento no reanidã, no reaniondã, perdão, que não existe no quirombás, elementos diferenciados do do reanidã, do reaniondã, que não tem lá no quirombás. Comprimento. Aí, vamos lá. Aí, diu, diu, que gedã. Perno esquerdo à frente. Kamai-te. Aí, aí, Tio da mora até o que? Mi. Puxou, ó. Yoko, guerinho da quem? Aí, antu. Nossa, antu. Ó, recupera o movimento. Aí, chuto, mi. Caiu batendo, só. Aí, ó, desse momento, estorbarai, estorjodã. Pode ser uma defesa, um simples bloqueio. Fez. Nessa mesma posição, volta atacando. Ixi. Não sai o quê contra o Tsukami, que segura, e cai batendo o huracan seguido do chute. Eite. Aí, perfeito? Postura de frente. Vamos voltar pra lá, jujiu o quê? Eite, jodã. Jodã, Marateu, que é ni. Sanchi. Yoko, guerinho da quem? Enpi. Lotoar ni. Sanchi. Estor. Enf. Enf. Estorchi. Despeza. Ataque. Chuta. Ataque. Aí, gira. Eite. Iami. Aí. Terceiro elemento, em Réan e Yodã, que não estamos habituados a ver no Quihon básico. E aí, você vai construindo o seu Quihon Katar. Isso aqui é só um desenvolvimento do professor Edu. Cada um que desenvolva, que faça as suas adaptações para os seus alunos e que procure dentro das suas características desenvolver as necessidades que vocês tenham ou que os alunos que vocês tenham. Tá bom? Aí, ó. Passado isso, um momento um pouquinho mais especial do... e cai batendo lá naquele momento. Eite. Pau. Bate. Gira. Pouco sudade. Jiu-jiu-te. Jô-da. Chuta mai-geri. Pois o quê? Yaku-ki. Aí, pra lá. Eite. Isso. Aí, vamos lá. Gê-dã-barai. Eite. Mesma coisa. Chuta. Faz a transição do catar. E aí, gira. Isso. Pouco sudade. Chuta. Eite. 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 Do outro lado. Eite. Aí, chuta. Eite. Eite. Isso. Ó. Dê-dã-barai. Chuta. Eite. Eite. Girou. Eite. Chigo. Eite. Chute. Há-tira. Eite. Eite. Sato. Chigo. Chute. Há-tira. Eame. Aí. Comprimento. Aí. Então, esses foram os elementos de Ré-an-gô-dã. Vamos passar o Ré-an-gô-dã. Vamos passar os elementos agora de Ré-an-gô-dã. Seguindo os quatro primeiros, Ré-an-gô-dã se apresenta da mesma forma de início. Aí. Ré-an-gô-dã. E oito. Eite. 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 Ré-an-gô-dã. 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 Eite. Ré-an-gô-dã. Eita. Eite. Eame. Então, fez essa movimentação Se ambientou com a iniciação do catar O reandão já começa um catar Dentro da progressão pedagógica A te levar para uma condição mediana Vamos passar os técnicos Vamos passar os básicos superiores Então é um catar Que ele varia Na sua complexidade De movimentação De tempo Ritmo E transição Tem nuances, já fica um pouco mais diferente A segunda nuance Do rea Goda A gente encontra aqui 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 Girando para o lado oposto Agora, ataque, defesa e ataque Perfeito Vamos fazer para o lado de lá Compreendido essa parte Último elemento Do catar Já vou fazer Seguido O salto E a posição De estou De comi Com defesa Estou Jodan Tá bom Então Vamos lá Jedan Barai Perna esquerda Da frente Kamaitê Isso Defende Tilda E avança Já caindo em base Forçada Defende Sai lá Katar Aqui Mi Pouf Sam Salto X Defesa Go Ai De novo Isso Perfeito Direito Mi Sam X Go Go Isso Avança Aqui Dambarai Transição De base Jeitos E corpo Avança Aqui Dambarai H Mi K X Go Go E Amor Ai Então a gente chega aí dentro de um formato De sequência E que pode Variar conforme a tua necessidade Conforme A maneira com que você queira se treinar E treinar os seus alunos Perfeito Então eu vou dizer O objetivo Das minhas aulas E o objetivo de uma aula como essa Peraí que alguém está ligando aqui Vamos tirar É Eu estou acompanhado aqui de duas pessoas Que agora Eu vou apresentar e agradecer Por favor Sempai Paulo Jordão Oxi E meu filho Arthur Oxi Eles estão aquecendo aqui Oxi Oxi Meu filho Esse aqui É responsável por todo esse avanço Tecnológico Da construção do meu site Das discussões Das broncas E que eu apresento a vocês E a todos Um grande corrai Como o pai vai ser corrai Sempre Vamos sofrer Tá bom Vou pedir ao Paulo Jordão Que faça aqui Um catá Por favor Cumprimenta Vai Reancho da E oi Ech Café Sam Si Tom Procuit Heart Ki Diu Ech E a mesma Aí Comprimento Oxi O meu objetivo Está aqui Por favor É Tentar Traduzir A última mensagem Que eu tive do professor Tanaka Edu Você tem um grupo Muito experiente Meu grupo hoje Além de Muitas crianças De projetos Eu tenho atletas Atletas Não são só praticantes Atletas Paulo Jordão Competiu brasileiro Teve as suas conquistas Competiu mundial Teve as suas conquistas E ele aqui Para mim É evidência Do trabalho Que eu venho fazendo Com essa turma Com um pouquinho mais de experiência Tenho experientes Com mais de 50 Experientes com mais de 60 Experientes com mais de 70 Né E eu sou um deles Mas ainda corrai Então eu falei O professor Tanaka disse para mim Você tem que fazer o Karatê Para toda a vida Olha como é importante Ver pessoas Que já tem a vida definida Paulo Jordão é um empresário Já tem a vida definida Foi atleta do professor Inoc Foi atleta do professor Paulão Treinou com eles A vida toda E agora na ausência deles Vem me fazer companhia Treina comigo aqui E aí você pensa Quais as expectativas Que esses caras Que treinam Karatê Têm ainda com Karatê Uma delas é competir A outra É nos momentos de dificuldade Superar Tais dificuldades Com a prática do Karatê Transcende O momento de prática Dentro do dojo Mas que a gente leva Do dojo Um exercício para a vida Então Faz parte da aula E eu gostaria De acentuar na aula A importância De se praticar o Karatê Também com competição Mas que a gente A cada momento Que esteja dentro do dojo E aqui significa O dojo Onde se morre um homem Mas se matam as vaidades Aqui somos todos iguais De verdade Somos amigos Somos sem pais Somos irmãos De kimono Então Obrigado Paulo Jordão Vou exemplificar aí O meu objetivo Nesse momento Da minha vida Com o Karatê Tá bom? Parabéns Rodrigo É Como havia sido proposto A gente tem 40 minutos de aula Eu vou te pedir agora O compartilhamento Que é pra Pra dar aqui A parte teórica Da minha aula prática São apenas 3 minutos só Rodrigo Eu vou até te dar Um tempo maior Pra que a gente Possa bater papo Porque depois que a gente Vai fazendo uma idadezinha O bom é bater papo Gostei muito da live Do Chico Foi um grande papo Gostei da qualidade Gostei da exuberância Da qualidade técnica Da aula do professor Johanes Realmente um acadêmico Acima da média Da liderança Da aula do professor Zanca Da energia Fantástica Da aula do professor Paulo Afonso A aula da professora Daírte A aula da professora Adriana Pra mim é sempre um presente Porque ela é uma pessoa Que transcende A energia Que traz ajuda Que traz o compromisso Que traz o respeito Não vou conseguir falar Da aula de todos Mas foram sempre Muito boas aulas Muito boas aulas Isso certamente Vai fazer bem Ao professor Watanabe Vai fazer bem A nós Que participamos disso Mas tenho certeza Que está levando Uma mensagem E uma qualidade De karatê A todos Que puderam participar Disso E que ainda vão participar Porque na verdade São gravadas E vão ficar disponíveis Então Rodrigo O Arthur está fazendo O compartilhamento ali Eu queria só Dar a origem Desse meu estudo Deixa eu te falar Um problema técnico aqui Não está aparecendo O compartilhamento No share screen Só para mim Eu não sei por que Nessa sala de hoje Então se você puder Me passar o conteúdo Só agora Depois eu Porque eu consigo Fazer o compartilhamento De tela Mas você não consegue Não, eu sei que você Consegue compartilhar Mas eu estou vendo aqui Espera aí Vamos ver se eu entendi Porque aqui não aparece Para mim Entendeu A opção Ontem está aparecendo Então para Deixa eu te falar Para eu habilitar Não está aparecendo Deixa eu tentar Só um minutinho Deixa eu ver O que aconteceu aqui Porque ontem no Zoom Não tinha problema nesse Descobri o problema técnico Aí gente Então você pode Você pode colocar Na tua tela O meu site E eu tenho A apresentação lá dentro Tá bom então Eu mando a tela Eu vou te orientando Daqui você vai Tranquilo então Vamos fazer assim Pode colocar isso Então tá Vou fazer aqui Qual que é a parte Que você quer que abre Já para eu deixar no jeito Eu quero que abra Na parte Na parte dos catais Rodrigo Tá bom Tem a aba lá Escrito catais Ok Já eu estou abrindo aqui Só um pouquinho Passa por zap O vídeo para ele Final Que aí O vídeo final Que eu quero colocar Eu estou te passando Por whatsapp aqui E você compartilha No whatsapp Coloca esse vídeo Que é o mais importante Da aula Tá bom então Eu vou só dar uma explicação Rápida no site Vamos lá Tá aí O site tá aí Na tela Isso Rodrigo por favor Vai rolando para baixo Aí por favor São os 26 catais Eu faço aí um desenvolvimento O estudo meu É só uma questão De pesquisa e formatação Se você for subindo aí Você vai ver os gerantes Eu fiz um estudo Com o professor Canasal Sobe mais um pouquinho Rodrigo Por favor Pode passar Isso Sobe mais Isso Sobe mais Não, não, não Desce né Desce ou sobe Mais embaixo Tá Sobe a tela Tá bom Vai Vai passando Aqui Esse é um estudo Com o professor Canasal Isso Por favor Rodrigo Abra qualquer catar desse aí Esses catais Estão disponíveis Para você não precisar Pegar o material E colocar Você passando o endereço Do site Ele tá aí Você consegue me ouvir ainda? Consigo te ouvir sim É Não sei se tá Com som Olha só Professor Canasal É Tá bom Professor Canasal É jovem Executando aí O Henshordance Não é isso? Então Tá fazendo Não precisa passar Todo não Rodrigo É aí Pessoal Quando quiser Acesse ao site Vai no YouTube Tem o meu canal Também que liga direto Do YouTube Todo esse material Tá lá Se você puder sair Eu te agradeço Rodrigo Já tá ótimo É só pra saber Que a pesquisa Tá aí Vamos ao segundo passo Rodrigo Lúcio No grupo do Gachuc Você tem É Rodrigo Aí se você descer Mais um pouquinho Aparece o estudo Do professor Canasal Acombucai Logo abaixo Desses aí Você continua me ouvindo? Tá me ouvindo Rodrigo? Tá me ouvindo Rodrigo? Isso Tô ouvindo Eu tava mudo Desculpa Ah tá bom Então ó Embaixo aí Aparece o Bunkai Não aparece? Então tá Abaixo dos avançados Todos O que é que sobe? Desce até o Bunkai Abaixo do Rean Abaixo do Rean Desculpa Lá no Rean Lá no Rean Abaixo do Rean Tá Rean Gudan Bunkai Ok Ok Tá aqui Bunkai Bota no Rean Chodan Aí a gente já encontra O professor Canasal Há 30 anos Mais experiente E aí acompanhado Do seu aluno Ele faz o Bunkai Dos Rean Qual foi a minha intenção Dessa pesquisa? Numa proposta Bem pedagógica Ele usa o mesmo espaço A mesma formatação De ambiente Acelera um pouquinho Pra frente Coloca no meio Do vídeo E aí ele faz Com riqueza De detalhes Toda a aplicação Do Rean Então Seria muita audácia Querer falar Sem Karate Sem a gente Trazer a presença Dos antigos mestres A arte do Karate E a arte em si Está em você Levar a arte Pelo maior tempo Da sua vida E pelo maior tempo De vida da arte Então a gente Tem que trazer o novo Sempre considerando o antigo É de uma grandeza Esse estudo Que eu consegui fazer Com o professor Anasal Que eu realmente Fiquei bastante impressionado Como é que pode Uma coisa Que já é antiga Ser tão atual Ser tão provável Ser tão plausível Nas explicações Que ele dá aí Então como a gente Não teria muito tempo Para fazer Eu procurei Exercícios Nas minhas aulas Exercitar Com exercícios da manhã E colocar E colocar De forma Que todos pudessem Compreender Voltando lá As rodinhas Da bicicleta Com bastante Paciência E tolerância Para que todos Pudessem fazer Deixa eu só Te enviar O vídeo aqui Para a gente Fechar a aula E ficar aí Por conta Das perguntas E das considerações Finais Deixa eu só Ver se minha equipe Conseguiu pegar Você Achou Rodrigo Deixa eu passar Para você aqui Eu passo do meu mesmo Vou passar O vídeo Por WhatsApp Para você Rodrigo E aí você Por favor Exibe esse vídeo Como fechamento Da aula Tá bom Ok Estou te passando Me dá só um segundo Arthur Eu tenho O vídeo Na caixa dele Já estou te Colocando Na Na sua caixa Aí Rodrigo Minha equipe técnica Tá surpresa Eles vieram aqui Para me assessorar E aí eu estou fazendo Tudo sozinho Como um corrai Muito aplicado E aí ele fala Pô Deixa que eu faço Por mesmo assim Não estamos trabalhando Já foi aí Para o teu WhatsApp Rodrigo Deixa eu voltar Ao Zoom aí Verifica Por favor Se você já recebeu Já recebi E já vou Colocar Para assistir Agora Agora que É Olha só Deixa eu dar uma Explicação Primeiro Pode falar É Não tem problema A graça Desse momento É que é assim Eu aproveitei Esse momento De pandemia Que muitos Fizeram pandemônio E me Evoluiu Tecnicamente Com a ajuda Do meu filho Que é Mais atual A ajuda Dos amigos Eu consegui fazer isso E fiquei Muito Muito feliz Que pudesse Mais uma vez Superar Um desafio E que no momento Tão oportuno Tão necessário Pudesse contribuir Com o professor Vatanari Além da ajuda Material Que vocês Conseguiram Arrecadar Para ele A ajuda Moral Ela é Sensacional Eu vou Eu vou contar Um fato Aqui Bastante interessante Eu fiquei Muito Intimidado Fiquei Pensando O quanto Eu era Insignificante Por não ter Recursos Para salvar O meu filho E aí Os amigos Me socorreram Eu acho Que uma das Associações Mais nobres É o Aceitar a ajuda Aceitar De verdade Aceitar Como se Fosse Um merecimento Aceitar Se reconhecendo Como um ser humano Que é conceituado Como semelhante Mas é único E nesse momento É que você pode Testar o que é Humildade Saber com que as pessoas Podem te ajudar A princípio Achei que isso Tirasse um pouco Da minha identidade E por falar Em identidade Uma das personalidades Mais fortes É a qual A gente está ajudando Agora E aí a vida Prova para a gente Que a gente sozinho Não é absolutamente nada Que a gente pode Até caminhar rápido Sozinho Mas para chegar longe A gente precisa estar Em grupo A gente precisa ter amigos A gente precisa Aceitar o ser humano Como alguma coisa Que te completa E nesse momento A gente fez isso Eu hoje faço Um agradecimento A essa solidariedade E aí o meu grupo Preparou esse vídeo aí Ao qual eu gostaria Que vocês passassem Para todos ali Apenas um minutinho E vinte e cinco Por favor, Rodrigo E aí que eu gostaria A gente tem mais uma coisa Obrigada E aí que eu gostaria A gente tem mais uma coisa E aí que eu gostaria Então, a gente tem mais uma coisa É uma coisa Então, a gente tem mais uma coisa E aí que você gostaria ush Ori ae ae oi professor gra oi . . . . sanão c mas o assim tudo de bom Olá, Rodrigo, 48. Estamos no horário. Ô, senhor, senhor. Parabéns aí, viu, Eduardo, pela iniciativa toda e pelos seus alunos aí, quando você falou que está dando aula, o pessoal avançado, realmente, parabéns. Pessoal super experiente aí, muito dano de Karatê. Vamos lá, pessoal, eu vou habilitar os microfones. Pode falar. Pode falar, Edu. Eu costumo dizer que é Karatê para beber. Eu costumo dizer que é Karatê para beber, Rodrigo. Beber? Aí o pessoal fala, mas como é que é? Pega a mão do nenenzinho, assim, a gente treina duas horas, duas horas e meia, depois está e vai beber. Ah, tá, entendi. O amigo Renobaldo? Ontem eu tive um amigo Renobaldo me mandando uma imagem do canal e aí a gente riu a beça, porque aí eu troquei a imagem também num canal aqui e ao qual eu faço questão de ressaltar também todo o trabalho do Renobaldo. Eu sei que ele tem uma turma também dessa mais experiente, né? e é um cara de um domínio técnico, de uma capacidade também acima da média. Vai aqui o hoste especial para o meu senpai aí. Com certeza. E só para avisá-los, ele vai, hoje, estar na live do Sensei Oswaldo. E a gente vai fazer especial sobre a história do Karatê. Vai ser bem interessante. Então, hoje, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a Edna, por favor. Pode abrir seu microfone. Edna? Bom dia a todos. Sensei Eduardo, muito obrigada pela aula. Fantástico estar com o senhor. E eu quero agradecer o senhor todos os dias. Tem dias que eu estou aqui bastante triste, né? Com a situação aqui, eu também tenho meu companheiro aqui que está lutando contra essa doença, né? E o senhor passa mensagens. Depois de um dia que eu estava extremamente triste, aí eu mandei uma mensagem para o senhor. O senhor me contou uma história que eu fiquei rindo, pensando o dia todo a respeito da experiência com o seu filho. E essa energia, não só dentro do dojo, como o Sensei, o senhor passa também como amigo. E eu não tenho palavras para lhe agradecer. Muito obrigada e obrigada pela aula. Poxa! 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 Aí você vai deixar todo mundo curioso e eu vou ter que contar a história de novo. Poxa! Eu sei que o Coqueiro vai superar. O Coqueiro é o... é o... companheiro da professora Edna. e ele também está passando aí e certamente vai vencer dessa doença e vai. Professor Madeira, olha só, vou pedir que o senhor espere só um pouquinho que eu tenho que lhe pedir desculpa, né? A gente fez a gravação do seu áudio aqui, mas ia ficar meio torto, mas eu sabia que o senhor estaria aqui para que a gente falasse. Deixa eu só falar dessa história da Edna que ela está falando aí. O Rei dos Corrais, com aquele inglês, é uma oportunidade no... my English, no backbatch, né? E aí eu falava com todo mundo no hospital e fiz uma amizade com o Bolt, um jamaicano que trabalhava no caixa da cantina. E eu tomava café com leite todo dia, às três horas da tarde e nunca descia com o dinheiro nem com o cartão. O meu filho me perguntou, o pai, mas você está pagando lá na cantina? Aí eu falei, não, eu não pago não, eu só tomo um cafezinho com leite pequenininho. Aí o Bolt, que é o caixa lá, ele nem me cobra. Aí o meu filho botou a mão na cabeça e falou, pai, isso não é um recreio não, pai, você tem que pagar, o cara vai perder o emprego dele aqui. Ele falou, olha, meu amigo pra caramba e tal. E aí quando nós fomos embora do hospital, tem uma fonte onde o pessoal, a exemplo da Fontana de Treves, joga moedas e faz pedidos, né? E eu estava sem moeda nenhuma. E aí fui com... Pô, ele fez aquela festa, me chamava de Renato Gaúcho, eu chamava ele de Bolto, batíamos papo, ninguém se entendia, cada um falava um idioma diferente. E aí pedi pra ele, could you change for me? Troca aí, me dá umas moedas, né? Em inglês, com o meu inglês ruim lá. Aí pô, uma nota de cinco dólares. Aí expliquei pra ele, com o meu inglês lá mesmo, que jogaria as moedas. Ele pô, meteu a mão no carro, pô, deu o dinheiro aí, meu filho botou a mão na cabeça. Pô, tis deus. Agora que acabou, tu o cara tá adiando, você tá adiando o carro. O que que você fez com isso? Eu dançava com a irmã dele no quarto, durante os dez dias que a gente ficava no hospital, pedia pizza, ela ia levar. Ela é uma negra belíssima, né? Do jeito que os cariocas gostam. E aí a gente botava o ritmo latim, ela tinha um cabelo descolorado, completamente amarelo. Era um show na sala. E na hora de jogar as moedas pro seu madeiro, o senhor tem sensibilidade, meu filho tacou a moeda dele, vambora, rapaz, não aguento mais caro no hospital, vambora. Eu fiquei uns dez minutos. Aí ele disse, pai, o que você tá fazendo? Eu tô pensando no que eu vou pedir. E aí ele, pô, rapaz, não tenho o que pensar. É pedir pra eu ficar bom, eu vambora. Aí eu falei, citei o nome de várias pessoas que eu visitava no quarto, que fazia essa bagunça no quarto de todo mundo, e disse pra ele, pô, cara, uma oportunidade dessa de fazer um pedido, de falar com Deus, eu não posso pedir pra você. Vou jogar essa moeda e vou pedir pra que achem a cura dessa doença e que as pessoas parem de sofrer com essa doença, né? Então, foi isso que eu fiz. Nós temos tempo ainda suficiente pra falar, eu deixei bastante tempo. Então, professor Landeira, desculpe não pôr o seu... Madeira, desculpe não pôr esse seu vídeo, ele passou também desejando aí tudo de bom ao Vatanabe, mas eu não tive como compor, faltou um pouco de habilidade. Mas nas próximas a gente vai falar sobre o seu belo Tec Shodan. Ouço. Ouço, esse Eduardo. Passando aí pro Edson, depois eu vou passar pra Adriano também, que quer falar umas palavras pra C. Eduardo. Isso, Eduardo. Primeiramente, eu ia dar um bom dia pra todo mundo, os parabéns ao Rodrigo e toda a comissão que organizou isso merecidamente pro C. Eduardo. Todos nós, professor C. Eduardo, desculpe, eu sou C. Guatanabe, e o professor C. Eduardo é um dos que também faz parte disso, como todos os professores que aqui me listaram as suas aulas, que estão aqui também assistindo. Essa sensibilidade desse dia de manhã que a Edna falou, a gente aqui em casa também, todo mundo pegou a Covid, sabe qual é a dificuldade, essa situação que o professor C. Eduardo também falou com o filho, a gente teve com a mãe, então, muita sensibilidade que é o que o Karate nos traz, né? fazer acessibilidade e ver o que está ao nosso entorno. que a aula de hoje, professor Eduardo, ela é um presente para todos, até você sabe que eu estou lá na universidade, a gente tem na universidade, ela é um presente para quem assistiu uma aula dessa, saber o quanto ela pode ajudar na pesquisa, tanto no Kihon, do Catar, quanto nas informações que vem até chegar ao site, quer dizer, é uma aula que traz bastante pesquisa para quem quer desenvolver como professor do Karate, nessa nossa experiência de Karate. Você falou de todos os professores que deram aula e realmente foram fantásticos. Eu acho que nunca houve o C.C. Watanabe que está de parabéns, que essa é uma energia muito positiva para ele, que ele se sentiu orgulhoso e isso ajuda a saúde dele a ficar mais forte, porque eu acho que nunca deve ter acontecido no mundo um movimento igual a esse. Está de parabéns, Rodrigo e todos. E hoje a tua aula, Eduardo, sensacional, sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Madeira. Adriana, por favor. Oi, Rodrigo. Oi, Edu. Queria te agradecer. Está me passando aí? Edu, eu queria te agradecer pela aula. Estou vindo bem. Ensinamentos, mais uma vez, pela sua troca de experiência. Você é uma pessoa muito especial também, retribua os elogios de ontem, mas com todo o coração, com todo o carinho e estamos juntos nessa batalha aí. Tá bom? Um beijo, viu? Muito obrigado, Adriana. É um coração mesmo. Obrigado. Agora passando para o... Só um minuto, só um minuto, Paulo Uchoa. Passar agora para o sensei José Humberto, que está aqui presente, depois passar para o sensei Adair, você volta para o Paulo Uchoa na sequência. Ok. José Humberto. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eduardo, você... Parabéns. Primeiro, quero te agradecer por ter aceito, né? Participar desse projeto e pelos seus ensinamentos hoje. E dizer que você é uma pessoa que a gente sempre teve contato e sempre teve um carinho e você nos respeita, a gente se respeita, enfim. É uma satisfação muito grande ter você. Muito obrigado por tudo e estamos juntos aí. Ucho. Ucho. Ucho, obrigado. Sensei Adair, por favor. O Humberto era o cara que carregava as pedras. Ucho. Muito obrigado, Ucho. Edu, tudo bem? Parabéns, Edu. Uma aula dinâmica, uma aula para suar, uma aula muito boa para começar esse belo domingo. Parabéns, um domingo cedo e um monte já de pessoas aqui ligadinhas com você. Mais de 100 pessoas. Parabéns mesmo por essa energia que você tem, por essa pessoa que você é como ser humano, né? Como amigo, carinhoso, atencioso. E obrigada por estar junto conosco, fazendo toda essa energia crescer para o mundo. Muito obrigada mesmo. Eu que te agradeço, Adair. Você é reflexo da sua pessoa. A gente conviveu um tempo juntos, tivemos a missão de capitanear uma seleção brasileira. Isso foi muito significativo para mim, mas o mais importante foi o que eu levei da tua pessoa também. Muito obrigado. Ucho. Ucho, obrigado. Paulo, eu vou fazer também o último comentário aí, para a gente poder passar para as vereções finais, Sr. Sérgio. Fala o senhor, por favor. Ucho. Bom dia, Sr. Rodrigo. Bom dia, Sr. Eduardo. Falar do senhor é fácil, né? Por tudo, né? Amizade. Como o nosso grupo, né? Vou falar em nome do grupo, da velha guarda, vamos chamar assim, né? Que se mantém aí. Como tu diz, a gente considera o senhor um bambu, né? Entorta, mas não quebra, né? Está sempre aí com energia muito forte, passando, passando as dificuldades, né? Que todos nós conhecemos bem. Foi um prazer muito grande estar reencontrado e ter podido estar presente aí nas suas aulas diariamente, né? Então, é uma coisa que essa aula que o senhor está passando hoje... A mais velha, a mais velha. No domingo, pela manhã, é uma coisa que a gente recebe isso aí, como se diz o... A gente recebe a dosagem diária quando a gente treina aí com o senhor durante a semana. Olha, parabéns pelo aula de hoje e em nome do nosso grupo, agradecer só toda a sua alegria, vibração e aquilo que sempre se passa, né? Vamos em frente. O nosso grupo não olha para trás, né? E outra coisa, só para finalizar, essa homenagem toda aí que o senhor falou em relação à parte do Sansei Watanabe, é uma coisa importante aí para as pessoas que não conhecem o senhor. O senhor já vem capitaneando essas ações, não de hoje, tá? Eu tive a oportunidade de começar a participar na realidade desde 2017, quando reiniciei aí com o senhor. Então, é uma coisa que nós não fazemos pontualmente, nós fazemos frequentemente. Então, isso é uma coisa que é importante deixar registrado, não sempre por uma iniciativa sua. Você sempre é o nosso comandante e o líder da nossa ANAL. Parabéns, satisfação enorme de estar junto com o senhor nessa empreitada aí, tá? Um beijo no seu coração, bom domingo para todos. Obrigado. Muito obrigado. Sem pai Paulo Chou, que eu costumo... Sem pai Paulo Chou, eu costumo dizer que é minha preta. Uma vez, na bicicleta, atendi o telefone achando que era minha esposa, que carinhosamente trata de minha preta. Era ele. Aí ficou minha preta também, agora não tem mais jeito. Sem pai Paulo Chou, é o cara... aluno do professor Paulo Góes, aluno do Paulão, um cara que tem uma capacidade sentimental acima da média e que ajuda o projeto social, preenche a alma dele, preenche a alma de todos nós. Muito obrigado. Osso? Edu, considerações finais, por favor. Infelizmente, não vou poder abrir para todos. Agora, por conta do horário, a gente não passar para a aula do Jaime agora. Olha só. Mas eu vi o meu... Tá. Mas eu vi o Nelson aí. Muito obrigado, Nelson. Eu sei que a energia vem e ela está indo de volta para você aí. Osso? Considerações finais. Edu, Edu. Próximo. Prevê-se a aula, Edu. Edu, obrigado por tudo, meu cara. Prevê-se a aula, Edu. Valeu. Muito bom, Edu. Pessoal, pessoal, deixa ele fechar a aula, por favor, para a gente poder passar para o sensei Jaime. Pode falar, Edu. Tu não, Carlinhos? Anjo aí do professor Batanabe, está fazendo tudo. Vamos lá. Por favor, obrigado. Há 32 anos, eu recebi essa faixa preta. 42, eu faço Karate. Nessa faixa está escrito, óbvio, Karate do. E aqui o nome do meu professor. Aonde quer que eu vá, levarei, estando junto ou não. Eu sou aluno do professor Fábio Costa. A hierarquia é um princípio do Karate, ao qual deve ser o primeiro. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é caráter, razão, esforço, respeito e autocontrole. Esse é o nosso Dojocum. Quer seja em japonês ou em português, essas palavras estão essenciais à continuidade da arte. Boa aula. Você é o Rio de Janeiro. Você é o que tudo a gente pode conquistar. Se as suas conquistas não sejam só dentro do Dojocum, se as suas conquistas possam trazer união ao Rio de Janeiro e ao Karate como um todo. Boa aula. Boa aula. Muito obrigado, sensei Eduardo. Obrigado.